Não. Sim. Desculpa. Por favor. Obrigado. Olá. Vamos. O suficiente. Atenção. O que é? Eu. Eu. Você. Você. Ela. Ela. Meu. Eu. Dele. Seu. Seu. Outro. Qualquer. Cada. Cada. Qual. Tudo. Algo. Algo. Alguém. Em. Em. Algum lugar. Alguém. 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 Aqui. Alguém. 紫 Alguém. 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 Próximo Antes Depois Depois Agora Uma vez Sempre Às vezes Antes Depois Em breve Enquanto Novamente Hoje Ontem Amanhã Olhar Empurrar Girar Comer Beber Dar Dar Ouvir Sentir Amar Amar Viver Mover Mover Vire Parar Misturar Misturar Dividir Juntar Juntar Falar 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 Fazer Saber Saber Pensar Trabalhar Trabalhar Ir Reter 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 Enviar Pegar Pegar Esperar Colocar 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 Ter Começar Ajuda Perguntar Entender Tentar Precisar Eu quero Eu não quero Eu deveria Eu não deveria Eu posso Não posso Eu irai Eu não vou Eu fui Eu fiz Eu tinha Pessoas Animais Plantas Plantas Coisas Dispositivos Dispositivos Máquinas Sistema Sistema Agua Agua Mundo Casa Comida Roupas Ferramentas Alegria Problema Paz Guerra Caminho Lugar Distância Tamanho Peso Quantidade Qualidade Tempo Futuro Presente Passado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Centenas Mil Mil Primeiro Segundo Próximo 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 Desen Sima Baixo Frente Trás É Ou Mais Então De Para Juntos Sem Separados Também Apenas Mais Muito Um Pouco Poucos Lado Parte Parte Metade Fim Fim Ao Lado Entre Grande Grande Forte Forte Bom Limpo Nítido Frio Frio Brilhante Vazio 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 Pesado 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 Silencioso Velho Zangado Selvagem Redondo Branco Preto Fino Reto Feliz Suave Seco Seco Inteligente Engraçado Principal Igual Errado Certo Certo Completo Completo Semelhante Semelhante Quando Quanto Quantos Como Como Dizer Como Fazer E E E Legenda Adriana Zanotto